Olá, eu sou a Tati, eu amo e senti outra dinâmica de fé, certo? Eu vou falar de negócio de decotante Dambamamam E são aí, de negócio de decotante Todo jeito de decotante é um conjunto Foda Eita, perda Mas tem de um antioque Eita, perda Mas eu vou É, Deus, não sabe o que tem aqui Mano, minha ilha é e do título E até Não Não Tito Não está aqui, minha ilha Está aí, eu Gente, tem um tento ruim ainda Tem um tento Não pode ser Não, não, não Não, não, não Isso aí é tédio! É o meu carro! Tá bom, gente! E vocês não forem e tiram! Olha, olha, olha aí, tédio! Ô, gente, eu só explotei! É só o meu pai! Tá bom, gente, assim! Eita! Eita, perda! Eu tenho aqui! Tenho aqui! Tenho aqui! Tenho aqui, tenho aqui! Tenho aqui! Tenho aqui colocou! ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Caio lá, o gul. Ai, dente. E pera. Tchau, adeus! Foi